Música Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Nesta edição temos a presença dos professores da Univê, Juliano Cortinhas, Vigílio Arraes e Roberto Menezes. Bem-vindos, professores. Obrigado. Vamos às principais manchetes que marcaram a Semana Política. Na semana passada, o site de Carta Maior repercutiu o resultado do primeiro turno das eleições municipais, destacando o impacto causado no Partido dos Trabalhadores. Eis a manchete de Carta Maior. Os escombros do PT. A derrota eleitoral somada ao golpe foi avassaladora. Subestimá-la e não fazer autocrítica significa contribuir para consolidar o projeto conservador. Professores, o que as urnas sinalizam? E o que o PT precisa fazer para ressurgir? Vigílio. Bom, se o PT ainda pretende transitar pela esquerda, a primeira questão seria o meia-culpa. Que está faltando, né? Sim. E uma análise dos quase 15 anos à frente da presidência da República, principalmente no tocante às alianças que foram feitas e os resultados proporcionados ao país, que, no meu modo de ver, não foram bons. Juliano, o PT costuma atribuir os problemas aos outros. Tem que mudar essa lógica, essa perspectiva? Na verdade, eu acho que a principal origem, tem duas principais origens de todos os problemas enfrentados pelo PT no governo. Eu penso que a primeira origem é cultural. Existe uma cultura no Brasil de fazer as coisas, isso historicamente, como elas foram feitas no governo do PT, como aparentemente elas foram feitas, já que a gente ainda está apurando em que grau as coisas aconteceram. Mas, e aí, da cultura, a gente vai para uma questão sistêmica. O sistema político brasileiro, ele faz com que todas essas brechas que existem, a relação obscura entre executivo e legislativo, tudo isso a gente viu retratado no governo do PT, mas continua sendo retratado no governo do Temer e antes era retratado no governo do FHC e nos governos anteriores. Eu vejo que o Partido dos Trabalhadores, quando a gente pega o espectro político, a cultura política brasileira, não há dúvida não, foi o principal partido criado nos anos 80 e que conseguiu primeiro capilarizar nacionalmente, ele está presente no país todo, um partido de base nacional, e um partido que até assumir a presidência da República em 2003, era um partido que era muito guerreiro, muito combativo no Congresso e conseguia, inclusive, incidir muito na agenda política, tanto dentro quanto fora do Congresso. O segundo ponto é que a literatura acerca dos partidos políticos no Brasil, autores como o próprio Max Weber, quando no famoso livro Ciência e Política, Duas Vocações, ele apresenta que um dos problemas que os partidos políticos enfrentam é a burocratização. Então, com o passar do tempo, esses partidos vão se burocratizando e vão perdendo a vitalidade, todos eles vão perdendo a vitalidade que é exatamente a formação política permanente da população, a politização dos temas da sociedade, a discussão das agendas, ou seja, ao invés de reforçar a esfera pública, ao invés de reforçar o espaço da ágora, do diálogo, da discussão, acaba que eles vão se insulando. E os partidos vão, acaba que a burocracia, esse esquema de burocratização, essa rotinização, como dizia o Weber, ele vai colocando as questões cada vez mais no topo dos partidos. Levando em conta a quantidade de votos nulos, em branco, e de pessoas que deixaram de votar, de que tipo de reforma política o Estado precisa? Bom, a primeira é sobre o próprio voto, se é um dever ou um direito. Então, se há uma insatisfação da população, esse é um tema que deveria ser debatido pelo Congresso. Acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo, enfim, é o fundo partidário. Se há uma insatisfação com a representação atual, por que a discussão, o debate é exatamente para se aumentar o valor destinado ao fundo? Então, acho que seriam dois pontos de partida. Um mais, enfim, doutrinário e outro financeiro no momento em que o país está em crise e o governo solicitando cortes, porque se propôs um aumento muito grande desse fundo. A população está insatisfeita. Cláudio de Barreira também, Juliano? Olha, eu concordo com o Virgílio em termos conceituais. Eu acho que a gente precisa rediscutir o conceito de representação. A cláusula de barreira entra, de certa forma, nesse aspecto. Há outros modelos no mundo para os quais a gente pode olhar, se bem que, como professor de relações tradicionais, o que eu tenho observado é que esses vários modelos também têm seus problemas de representatividade. Então, o que a gente precisa é pensar algo com base em outros modelos, mas aplicável ao caso brasileiro e à nossa cultura política. O grande problema é como está, a população vem demonstrando que não está satisfeita, não dá mais para ficar. Então, se eu fosse indicar que tipo de reforma seria necessária, é uma reforma profunda, eu acho que essa é a primeira questão. É uma reforma que rediscuta a nossa capacidade de olhar para o Congresso e perceber quem é o nosso representante ali, que reaproxime os parlamentares da população. Acho que essa reforma passa muito, como o professor Roberto colocou, pela questão da representatividade do partido, dos partidos. Os partidos precisam se reaproximar dos seus eleitores. E eu acho que esse foi um grande diferencial do Partido dos Trabalhadores por muito tempo. Essa base viva que o PT tinha e deixou de ter. Então, mesmo quem votou historicamente no PT, hoje não se reconhece mais como representado pelo partido, não só pela questão da corrupção, mas pela falta de ligação direta mesmo com as bases. E eu acho que essa é a meia-culpa que o professor Virgínio colocou, que o PT precisa fazer. O PT foi parte desse processo de desconexão da sua base e isso foi o que permitiu acontecer o impeachment da Dilma, de certa forma, em última instância. Para uma reforma ampla, como o Juliano falou, só uma constituinte? É que o tema da constituinte, de acordo com... Enfim, ele não prosperou, porque de acordo com o jurista não existe a possibilidade de você reabrir um debate sobre a Constituição específico. Então, caminharia. Mas a gente poderia fazer através de um projeto de iniciativa popular. Então, isso ajudaria bastante. Porque, inclusive, o que tem de grande novidade no campo da reforma política foi a lei da ficha limpa, que é complementar a lei 9.840, de 1999, que são duas leis importantes que foram por iniciativa popular. Agora, o ponto principal é retomar um debate também sobre a democracia semidireta, que no final dos anos 90, quando teve a lei 9.840, teve-se um debate incipiente apenas, infelizmente, mas a questão de uma democracia semidireta através de referentes, através de plebiscitos, consultando a população por questões chaves. E outra é que nós já temos um grande cardápio, digamos assim, de possíveis reformas políticas. Agora, nós não podemos esquecer que quem fez a reforma política até esse momento foi o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal, ele tornou o mandato sendo do partido, consagrou que o mandato é do partido e não da pessoa. Isso foi um ponto importante, que já evitou as trocas. O Supremo Tribunal Federal votou o fim do financiamento privado nas campanhas. Então, a questão é como devolver a política à política, né? Bom, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal tomou uma importante decisão sobre a prisão em segunda instância. A colunista Eliane Catainha, do jornal Estado de São Paulo, repercutiu esse fato com a seguinte manchete. De justiça e injustiça, o que esteve em discussão no STF e na sociedade é o que torna a justiça mais justa. A presunção da inocência até a sentença transitada em julgado ou a prisão depois de condenada em segunda instância. Professores, como é que vocês analisam a decisão do Supremo Tribunal Federal? Importante por um lado, porque combate a corrupção, mas por outro, sem solucionar uma questão do âmbito do próprio judiciário, do Ministério Público e do Executivo por meio da Secretaria de Segurança Pública, que é saber se de fato há muitos recursos ou se não há a velocidade necessária para a instauração e até o julgamento final daqueles que são acusados de crimes contra a administração pública ou contra a vida. Então, nesse sentido, a decisão do Supremo deveria abrir o caminho para uma mini-reforma do Código Penal. Juliano? Eu vejo com tristeza a decisão, porque a maioria das prisões no Brasil, apesar da importância, que eu concordo com o Virgílio, de que isso, em termos de combate à corrupção, pode ser interessante, porque os mais poderosos são os que conseguem resistir por mais tempo no judiciário, mas o grande número de prisões no Brasil é a prisão do ladrão de galinha. E esse vai ser muito prejudicado por esse tipo de decisão, porque se ele vai passar a cumprir a pena depois da segunda instância, muitas vezes ele vai cumprir a pena que lhe é aplicada na segunda instância e quando o processo chegar no STJ, por exemplo, e se ele for inocentado no STJ, o que é muito possível, ele já vai ter cumprido uma pena que não lhe deveria ter sido imputada. Então, isso gera uma problemática bastante grande. Além disso, em termos de discussão mais conceitual, o que significa ser inocente, o que significa a presunção de inocência? Significa que se não houver trânsito em julgado, a pessoa é inocente ainda. Ou se reforma, e aí essa reforma tem que passar pelo Legislativo Código de Processo Penal, ou se deve esperar o trânsito em julgado. É um preço que muitas vezes é alto, eu tendo a concordar com essa argumentação, mas é um preço que precisa ser pago se a gente vai continuar trabalhando em cima da presunção de inocência no país. Então, por uma razão pragmática, a gente está mudando, que é importante, eu não tiro a importância dela, mas a discussão precisa ser diferente, não no âmbito da STF, se no âmbito político, como o professor Roberto colocou. A gente está judicializando uma questão política para fins, dizendo que os fins justificam os meios, o que é muito complicado, esse pensamento maquiavélico é muito complicado no nosso judiciário, eu penso. Roberto. Foi uma decisão, como se fosse o Frago bem, colocou apertada, porque a Carme Luz teve que dar o voto de Minerma e deu o favorável 6 a 5, ficou o placar final. E o Luiz Barroso, o ministro, ele utilizou como um dos seus exemplos o caso do Luiz Estevam, um senador aqui do DF, em que o processo dele teve 34 recursos ao longo de quase 20 anos. Então, que é um exemplo, fica a questão dos poderosos. Procura passar para a sociedade a imagem de que o Supremo também é aquele que está fazendo alguma coisa pela sociedade, porque, do ponto de vista da impunidade, Então, você tem uma impunidade muito grande no país. E considerando o que o Juliano colocou, no caso do Rio de Janeiro, 45% das prisões em segunda instância, depois elas foram revertidas no momento seguinte. Exatamente porque, se pensar no caso de menor potencial ofensivo, digamos, uma pena de 4 anos, porque tem a questão ali de 4 anos, tem um limiar ali que é a pena alternativa, enfim. Então, por um lado, procura passar a mensagem da impunidade, e usando exemplos de peixe grande, crimes de colarinho branco, de fato, eu acho que também não podemos ignorar que está havendo uma mudança, ainda que pequena, também no conjunto da sociedade brasileira, em relação que do jeito que está, não dá mais. Então, eu acho que esse tipo de medida, ele tem as suas contradições, e eu colocaria um último ponto, que é o seguinte, mas também é do próprio Supremo uma série de impunidades. Por exemplo, o habeas corpus foi concedido pelo ministro ilustre e polêmico a um médico estuprador, Roger Abdel-Massi, com 270 anos de condenação, e saiu do próprio Supremo. Como saiu do próprio Supremo, numa única semana, alguns anos, dois habeas corpus para um banqueiro famoso, que operava um esquema, segundo a Turin indica, criminoso. Então, ao mesmo tempo que passa a questão de que o Supremo está querendo, digamos, dar a última instância para a palavra para a sociedade em relação à impunidade, também lá de dentro saem medidas, são contraditórias. Então, eu não sei se é do ponto de vista da cultura política brasileira, eu acho que aponta para alguma mudança. Porque quando a gente vê colarinho branco no Brasil, que nunca foi para trás das grades, indo, e não há dúvida que o impacto disso tem na sociedade é muito grande. Por falar em impunidade e corrupção, na semana passada a divulgação de estudo mostrou o quanto o Brasil está atrasado no campo do jogo limpo. Eis a manchete do jornal O País. O Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo, segundo o Fórum Econômico Mundial. O país está atrás apenas do Chad, da Bolívia e da Venezuela, que lidera o ranking do índice de corrupção da Organização Suíça. Professores, isso é um problema de legislação, um problema de impunidade ou de cultura mesmo? Ou a soma de tudo? É a soma de tudo. Eu não sei se é o quarto, mas há determinados segmentos na sociedade que se esforçam para que o país seja o primeiro. O primeiro. Que segmentos são esses? Há segmentos que transitam, digamos, de forma heterodoxa, com o setor público. Enfim, é possível que haja outros países. Fala-se na Rússia, no México, na Argentina, no Sudão, enfim, vários outros. Mas o Brasil é a nossa realidade. E a percepção que se tem é que quanto mais a sociedade fica à margem, em que se aceita essa desigualdade social, essa diferença entre servidores públicos e os da iniciativa privada. Enfim, a desigualdade não deixa de ser um reflexo também de um sistema pouco transparente, pouco democrático, e que facilita comportamentos indevidos. Juliano. Eu penso também que é a soma dos três, mas se eu fosse indicar apenas um, eu, como já coloquei no início do programa, eu penso que é um problema muito cultural ainda. Não só pela minha experiência no governo, mas também por conhecer diversos servidores públicos que, ao entrar no serviço público, a própria razão da entrada no serviço público é o cara resolver a vida. O concurso, passei no concurso, estou com a vida feita. É a estabilidade no sentido amplo. Então, assim, essa lógica, a lógica de que a pessoa entra no serviço público não para servir ao público, mas para servir a si mesmo, indica que as suas razões como servidor vão ser razões complicadas. Então, acho que essa cultura de que o serviço público resolve a minha vida, e os salários, a gente sabe que tendem a ser bons. Nós, como professores, a gente não tem essa experiência tão diretamente, mas em outras, está muito distante da vida, da nossa vida, mas em outras carreiras do serviço público, isso realmente, a pessoa vai ganhar 20, 25, 30 mil reais por mês, está com a vida bastante bem assegurada. No judiciário, por exemplo, isso é a questão, por exemplo, do auxílio moradia. São várias questões que correm em paralelo dessa cultura que se criou, de que o serviço público não é bem o serviço público, é o serviço muito, assim, na sua concepção pessoal também. E isso gera uma série de comportamentos dos servidores públicos que são bastante complicados. Quando a gente pensa em corrupção, a gente pensa na grande corrupção, nos bilhões que a gente vê na Operação Nova Jato. Mas a corrupção de pequeno porte, do dia a dia, o comportamento escuso, isso é muito danoso ao país também. Então, por isso que eu colocaria a questão cultural como sendo muito importante. Isso é uma mudança que levaria décadas, né? Roberto. E o primeiro, eu discordo dessa pesquisa, porque o Fórum Econômico Mundial, que foi criado em Davos, por um suíço que começou nos anos 70, reúne a chamada Turma da Bufunfa, né? E essa Turma da Bufunfa é interessante porque os empresários são megas empresários. Então, eu vejo lá, por exemplo, a Volkswagen, uma empresa alemã com presença importante no Brasil, em vários países do mundo, ela está enfrentando um processo nos Estados Unidos de adulteração, né? No automóvel a diesel e que pode levar a uma multa de 20 bilhões de dólares. Eu vejo a FIFA, que organizou a Copa do Brasil, eu estava lendo uma matéria esses dias, em que diz assim, ó, nos Estados Unidos a FIFA vai à bancarrota. Então, eu vejo o Fundo Monetário Internacional, né, também que apoia esse tipo de iniciativa e do Fórum Econômico Mundial, mas qual é a credibilidade em que se reúne empresários que até ajudaram a fundar a transparência internacional, por exemplo, a partir de um ex-funcionário do Banco Mundial na Alemanha, né, que tem um pouquinho mais de critério para medir a percepção, embora no Brasil é importante que a Lava Jás está ocorrendo, por quê? Porque pela primeira vez a legislação brasileira, ela pune o corruptor. Então, eu não discordo não porque brasileiro, enfim, porque está em quarto lugar, porque o Virgílio citou alguns, daria para ampliar muito essa lista para o Brasil ser o quarto. Então, seria o 4 de 4, né, porque 4 de 217 países é difícil, né, colocar o Brasil. Até porque a ignorância também do Fórum Econômico Mundial com vários países do mundo, né, está parecendo da... Eu acho que se aproxima a vice, agora a primeira dama de São Paulo, que vai assumir, em que perguntada para ela, né, sobre o minhocão, ela diz, o que é o minhocão mesmo? O minhocão em São Paulo é um viaduto. E, por último, eu colocaria aqui a crise de 2008, em grande parte, em grande parte, bom, ela foi produzida pelo setor financeiro nos Estados Unidos, pelos empresários. Então, Arthur Anderson, que tinha falido antes, a Enron, as próprias empresas de entrar para chamadas agências de risco, todas elas estão lá nos tribunais nos Estados Unidos, por quê? Porque elas endossaram isso. Então, e por último, é claro, estamos na universidade, sobretudo, qual é a metodologia desse tipo de pesquisa? Então, isso aqui é um achismo, um chute, como quem diz, olha, vamos olhar lá, o que está dando aí no jornal aí, eu dou uma olhada em geral, o que está dando mais. Por quê? Com todo respeito ao chá, de comparar o chá de ao Brasil, institucionalmente, é assim, falta de critério, e nós sabemos, por outro lado, que também é o interesse da turma da bufunfa, né? Eu não me sinto corrupto morando num país no quarto lugar. população brasileira, não é isso. Vamos falar agora de economia. Na semana passada, o Congresso deu passo importante a respeito da aprovação da PEC do Teto. O site de Carta Capital repercutia esse fato, contextualizando com o perfil do governo. Exa manchete de Carta Capital, Temer, a PEC 241, e a entrega irrestrita ao neoliberalismo. Professores, quais são os riscos da PEC 241? Se ela não for aprovada, o Temer deveria pedir o chapéu, já que, para ele, o Brasil, se torna viável a partir da PEC 241? Roberto? A PEC 241 é a maior expressão de um governo ilegítimo, do ponto de vista da população. Embora o Temer... Mas o Temer não recebeu, não foi eleito com a Dilma? Sim. Por que é ilegítimo? Do ponto de vista do chamado que eu considero um golpe jurídico parlamentar, a trama, ele conspirou contra a própria chapa que ele fez parte. É interessante porque a chapa continua sob júdice no Tribunal Superior Eleitoral. E é interessante que esse final... Mas, como disse o Juliano, não está transitado e julgado. Então, ele não é culpado. Logo, ele não é... Bom, vamos lá. Desculpa. Ou seja, significa que ele tem uma espada na cabeça. E uma das maneiras de ele sair dessa situação é exatamente procurando, né, escolher o lado mais forte na sociedade, né, os empresários, né, os meios de comunicação em grande parte para conseguir aprovar, né, a partir de uma avaliação que parece muito superficial do que é o Estado brasileiro. Embora ele tenha sido vice-presidente desde 2011. Agora, quem está por trás da formulação da PEC, eu vi uma entrevista com o seu secretário-geral na presidência, o Gedel Vieira Lima, né, em que se aposentou aos 51 anos de idade. Michel Temer se aposentou aos 56 anos. E Eliseu Padilha se aposentou aos 53 anos. E a aposentadoria dele não é salário mínimo do INSS. São aposentadorias acima de 25 mil reais. Agora, eu não sei se eles trabalharam, fizeram jus a essa aposentadoria. Espero que sim, né. E o segundo ponto é, o que é a PEC 241? A PEC 241 é uma proposta de emenda constitucional, né, que significa o quê? Que vai congelar por 20 anos os gastos e os investimentos do Estado. E com, avançando, né, para desvincular recursos da saúde e da educação, foi uma grande conquista da Constituição de 88. Então, ou seja, eles estão dizendo assim, em termos de austeridade, austeridade fiscal, significa o quê? Parece lógico, né, sedutor a ideia. Significa que eu só vou, no ano seguinte, gastar, né, quando for fazer, em agosto, que vai ser de junho a junho, em agosto, quando é feita a lei, né, é, 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 orçamentária, que depois, né, é votada pelo Congresso, significa o quê? É, que aqueles gastos só poderão subir em relação à inflação do ano anterior. Então, ou seja, vai congelar os salários dos servidores, mas vai congelar os serviços públicos, né, e, inclusive, os investimentos do Estado. Que tanto se fala, é uma contradição, que tanto se fala que é o Estado que tem que investir em infraestrutura, porque o empresariado não vai investir, é, a parceria pública e privada no Brasil pouco andou. Então, a PEC, essa PEC 241, ela significa, né, é, o desmonte, né, da parte mais importante da Constituição de 1988, que é o capítulo dos direitos sociais. É isso que está em questão. Não é que eu também discordo que o Brasil esteja no fundo do poço. E, 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 um ponto é, o Eilu, quando o Fundo Monetário Internacional está elogiando a PEC 241, quando o Fundo Monetário Internacional, né, que, né, está, que ajudou a Argentina ir para o buraco, que ajudou vários países da região ir para o buraco, o Fundo Monetário Internacional, do ponto de vista do seu programa político e ideológico, não do seu ponto de vista técnico apenas, né, mas está elogiando, né, cobrir de elogios uma proposta como essa é para o trabalhador brasileiro, sim, para a população, em geral, né, aquela que depende mais, sobretudo, dos serviços públicos, aquilo que o professor Lúcio Kovarik, né, classificou que tem o cidadão privado e o sub-cidadão público. Então, a PEC 241, a desmontar, a atentar contra os direitos da Constituição, o capítulo social de 88, ela reforça ainda mais a dimensão da sub-cidadania no Brasil. E, por último, mostra que, é um governo, né, que pouco tem discutido esse tema, de grande intensidade, que vai afetar o próprio, a própria razão de ser do Estado brasileiro. Então, é claro, quando você diz, vamos cortar gastos, é importante, mas não pode comparar o Estado brasileiro com a dona de casa, como tem sido feita. E as matérias do jornal Valor Econômico, sincronizada com o Estado de São Paulo, sincronizada com a Folha de São Paulo, né, e outros grandes meios de comunicação, chamando a atenção, assim, olha os super salários que são pagos na administração federal. Quer dizer, é por isso, agora, nesse momento, eles querem nivelar o debate dessa maneira. Então, atenta contra, em última instância, não é o neoliberalismo, não, de reforçar apenas, atenta contra a cidadania e a democracia no país. Juliano, a Folha de São Paulo, em editorial, diz que a mudança é necessária porque o crescimento da máquina pública sempre corresponde ao aumento da carga tributária ou contração de dívidas. E isso, quando não ocorre nas duas coisas. Como é que você avalia a PEC 241? Olha, eu acho que a PEC, essa PEC não tem como defender. Eu acho que, se a gente parte do pressuposto de que o Brasil é um país que quer dar um salto em termos de crescimento e desenvolvimento, que é da onde se parte muitos, de onde partem muitos dos discursos que defendem a PEC, como é que hoje, no mundo, a gente pode pensar que um país vai crescer sem investir pesadamente em tecnologia e inovação, por exemplo? e como é que a gente vai investir em tecnologia e inovação congelando gastos, sendo que os investimentos tecnológicos agregam valor ao produto e se a gente quer investir em pesquisa, quem investe em pesquisa no Brasil? Quem investe em pesquisa no Brasil, em grande medida, são as universidades federais. então como é que a gente vai congelar os investimentos nessa área e querer que a gente continue inovando, porque os equipamentos tecnológicos e alta tecnologia são cada vez mais caros, o preço deles sobe muito mais rapidamente do que a inflação, então como é que vai se congelar e vai se conseguir inovação e tecnologia no país? Então eu estou pegando a própria lógica desse discurso favorável à PEC para desconstruir completamente a resposta que se dá. Fora toda a questão que o Roberto colocou que eu concordo plenamente com ele, quais são as funções do Estado brasileiro, quais são as funções principais do Estado brasileiro, para que a gente tem um Estado? A gente tem um Estado para atender a população que mais precisa. Então assim, o empresário ele tem as suas dificuldades num país com alta carga tributária, mas em grande medida quem tem mais dificuldade no nosso país é o empresário ou é a população brasileira? Então se a gente olhar para o empresário e dizer assim, bom, se o empresário estiver feliz o país cresce, porque o empresário vai gerar empregos, tudo isso é uma meia-verdade apenas, porque a questão da geração de empregos ela depende em parte do empresário, mas ela depende de toda uma capacidade da sociedade de reinvestir em si mesmo, não só do empresário. Isso foi demonstrado bem nos governos anteriores, a questão de como se dividiu a renda no país de forma mais democrática do que vinha sendo feita anteriormente. Muita coisa não foi o ideal, muita coisa se desconectou de algumas das nossas realidades, se desconectou de um projeto que concebesse esses reinvestimentos a longo prazo, mas muito se fez no sentido de crescer o país de forma um pouco mais democrática do que a gente tradicionalmente vinha observando. Agora, a questão da PEC, o congelamento de investimentos em um prazo de 20 anos, isso é completamente fora de qualquer realidade mundial, nenhum país do mundo que queira crescer e sustentar o seu crescimento vai pensar em algo nesse sentido. E, Gili, qual é o prazo razoável para se fazer algum tipo de congelamento como esse? Se é que há. Bom, tanto o PLP 257 agora sob um novo nome no Senado como a PEC 241 são formas estruturadas para se garantir de modo duradouro o alto superávit primário para o pagamento de juros. Logo? Logo, o governo privilegia os rentistas em detrimento da grande maioria da população. Vamos a notícia que teve impacto no âmbito internacional. Na semana passada, o povo colombiano disse não a um acordo de paz que o governo pretendia celebrar com as Farc. Em editorial, o jornal argentino Página 12 repercutiu esse fato com a seguinte manchete. uma oportunidade perdida. Professores, a vitória do não por uma diferença mínima mostra que por um detalhe todos perderam. Lembrando que na semana passada o presidente da Colômbia recebeu o prêmio Nobel justamente em referência ao acordo que ele costurou para viabilizar a paz entre as Farc e o governo e a paz na Colômbia. O acordo ele perdeu o sim perdeu por 60 mil votos 0,4 muito pouco. Porém, de fato o sim se ele fosse aprovado seria muito apertado. Sabia-se que tinha essa dificuldade. Por quê? Porque a população está cansada da guerra não há dúvida e quando pega o mapa de onde foi a votação na área de maior incidência das Farc é onde mais o não obteve apoio. Então há uma ferida que está muito aberta na sociedade ainda presente é claro mas os dois pontos que mais dificultaram o debate não foi só a competência do não do grupo do não ou a liderança do Álvaro Uribe e o seu grupo mas os dois pontos que mais dificultam o processo tem a ver com uma impunidade porque como na justiça de transição não vai ser uma pena severa olho por oito dentro por dentro mas também uma impunidade que a pessoa vai ficar num campo dois anos e depois vai embora. Os termos do acordo Os termos do acordo Por quê? Porque também se imaginar que quem tem 18, 20 mil fuzis em mãos que ele vai depor os fuzis e vai passar 30 anos na prisão também é muito difícil tanto que o acordo merecido o prêmio Nobel para o presidente e a Ingrid Btecourt que foi a candidata a senadora colombiana que ficou refém das facas de 2002 até 2008 durante seis anos ela deu uma entrevista que foi muito criticada dizendo que as facas também tinham que ter ganho o prêmio ou seja porque precisa elevar ou seja então a comunidade internacional está apoiando ou seja está apostando mandando um recado digamos assim para que isso é um ponto que interessa ao conjunto digamos da humanidade que trabalha por direitos humanos pela democracia e por último o segundo ponto mais difícil tem a ver com as facas poderem ocupar cinco vagas no Senado e cinco vagas na Câmara em 2018 e 2022 mesmo se ela não conseguisse os respectivos votos nas urnas então mostra que os termos são muito difíceis do acordo e o Brasil ele tem um papel chave o Brasil tem apoiado o trabalhado para que o acordo chegue a bom termo que as partes chegam a bom termo agora o que é alentador é que embora não tenha vencido o acordo não foi de todo retirado da mesa porque as facas concordam com a manutenção do cessar-fogo e com a devolução das crianças soldadas as chamadas crianças soldadas então portanto isso é muito importante porque mostra que abre-se uma segunda etapa mas que o povo colombiano quer a paz quer a paz a questão é que paz é possível como sempre disse o lado negociador do governo vamos agora ao bloco em pauta em tempos de recessão quanto é possível cortar nos gastos de nosso poder legislativo vejamos o vídeo que trata desse assunto a Suécia ainda é uma monarquia mas o rei já perdeu todos os poderes quem decide os rumos do país é a classe política que não tem direito a luxo nem privilégios deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este de 40 metros quadrados um único cômodo serve de sala e quarto de dormir é espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana diz a chefe do setor nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa a lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja alguns deputados tem ainda menos espaço 18 metros quadrados aqui até a cozinha é comunitária não há empregados e as regras são rígidas deixe tudo limpo na Suécia prefeitos e governadores não tem direito a residência oficial deputados estaduais e vereadores não recebem sequer salário e também não tem direito a gabinete trabalham de casa já um deputado federal ganhou o equivalente a 13 mil reais o que na Suécia é aproximadamente o dobro do salário de um professor deputados do interior não recebem verba indenizatória para pagar despesas como aluguel de escritório quando está em seu estado de origem o deputado trabalha de casa e usa a sede local do partido ou a biblioteca pública para fazer reuniões político sueco também não tem impunidade garantida pelo cargo a Suécia não oferece imunidade aos seus políticos o centro do poder na Suécia é o Riksdag o parlamento sueco mas das ruas o povo vigia de perto o poder a lei da transparência sueca garante qualquer cidadão tem o direito de verificar os gastos dos políticos os atos oficiais do governo e até os dados da declaração de renda do primeiro-ministro no parlamento sueco esta sala guarda as prestações de contas dos parlamentares são pastas individuais para cada um dos 349 deputados e uma também para o presidente do parlamento qualquer pessoa pode vir aqui e olhar os arquivos ou pedir as informações via internet a lei da transparência está na constituição da Suécia há mais de 200 anos e faz da corrupção política e dos excessos do poder fenômenos quase raros no país professores o que a experiência do legislativo sueco tem a nos ensinar tem a nos ensinar a medida que demonstra como se comporta um país socialmente avançado e que deveria servir de inspiração não só o Brasil mas as outras sociedades marcadas também pela desigualdade extrema pelo desinteresse concernente as demandas da sociedade como educação e saúde e lembrando que há um século atrás a Escandinávia era uma das regiões mais pobres da Europa então é possível sim num prazo de 15, 20, 25 anos transformar radicalmente a estrutura socioeconômica de um país Juliano ser político no Brasil é um grande negócio pode ser um grande negócio para quem consegue se manter lá por algum tempo por longos tempos se torna um grande negócio o nível de benesses o nível de mordomias como coloca o vídeo que a gente dá aos nossos políticos tanto no legislativo mas também em certa medida no executivo no judiciário quando a gente olha para um auxílio-moradia de mais de 4 mil reais sendo que não sequer se exclui quem tem já apartamento na cidade em que reside essas coisas não tem cabimento para dizer algo bem assim para colocar em termos bem simples o nível de benesses que a gente tem e isso ainda não foi bem medido se fosse cortado a níveis razoáveis a níveis mínimos com certeza muito do dinheiro que a gente está precisando para reestruturar a economia brasileira poderia ser obtido então de novo para mim essa é uma questão muito cultural histórica no Brasil desde a época do império esse tipo de benefício é concedido a quem ocupa cargos públicos eletivos hoje eletivos naquela época quem fazia parte dos amigos da corte mas é algo que a gente precisa com urgência discutir como é que a gente pode tornar o representante próximo do representado do ponto de vista dos seus recursos que dispõe para exercer seu mandato tecnicamente um deputado ele tem direito deputado federal ele tem direito assim os vereadores enfim estaduais também senadores ele tem direito a um conjunto de assessores que teoricamente seria para ele dar conta dos diversos temas que ele tem que tratar porém aqui no distrito federal por exemplo nós temos 24 deputados distritais cada um deles custa 160 mil reais por mês é o deputado mais caro do mundo num levantamento que foi feito referentemente deputado mais caro do mundo teve um deputado federal inclusive quando assumiu em janeiro de 2000 em fevereiro de 2015 ele assumiu o seu mandato e o apartamento aqui funcional que ele teria direito de 200 metros quadrados foi dividido em 2 de 100 e esse deputado declarou que não ia morar no cortiço ele não foi eleito para morar no cortiço num apartamento de 100 metros quadrados então esse exemplo da Suécia como bem os colegas aqui o professor Virgílio e Juliano já colocaram não só mostra que são sociedades socialmente avançadas como também que o dinheiro público é valorizado e lá eles inclusive como o vídeo coloca eles lavam a própria roupa eles passam a própria roupa eles moram num apartamento de apoio não é um apartamento como aqui móveis de jacarandá banheira com mármore porque a reforma dos apartamentos deputados federais aqui na 302 por exemplo chegou a ficar embargada por alguns anos porque a reforma de cada um deles custou um milhão de reais então ou seja por quê? porque no Brasil o político continua achando que é popstar que é uma figura acima da população e a gente tem figuras como o Tiririca que ficou já está no seu segundo mandato deputado e a única vez que ele falou a única vez que ele falou na tribuna foi a favor do impeachment foi para declarar o seu voto pelo impeachment então ou seja nós 513 deputados é muita gente a representação tem que ser proporcional à população não pode ter negócio de mínimo de oito deputados e o máximo de setenta tem que ser a geografia do voto tem que ser revista salários elevadíssimos desses políticos um monte de político que pega dinheiro por fora sim porque pede para as pessoas que tem cargo lá no seu mandato devolver parte do recurso enfim caro é pouco para esses políticos então o que nós precisamos como o Flávio coloca como vai reconectar ou seja o salário deles tem que ser a média do salário do trabalhador brasileiro aquilo que o PT por exemplo defendia no início se é um metalúrgico que é eleito então o metalúrgico em vez de ele ter o salário de deputado ele vai ter o salário de metalúrgico quando a categoria dele tiver reajuste ele vai ter reajuste também isso me parece que era uma uma boa proposta um bom princípio que outros partidos poderiam aderir o pior o pior é quando a gente vê inclusive deputado de esquerda de esquerda que se diz de esquerda não só defendendo essas mordomias mas ainda se comunhando com outros da direita para ampliar essas mordomias vamos falar agora da Universidade de Brasília vamos destacar os fatos que vão acontecer na UEMB de 24 a 27 de outubro durante a manhã e a tarde será realizado o 14º curso de extensão em defesa nacional o curso que visa fomentar o pensamento sobre a defesa na sociedade brasileira e em especial na academia acontece no auditório do BSAN Campos da C. Ribeiro mais informações pelo site que você vê no canto da sua tela dia 19 de outubro às 9 horas acontece o primeiro seminário nacional cidadania e mecanismo de controle governança pública custos e controle social aberto ao público o evento ocorre no auditório azul da faculdade de comunicação mais informações pelo site que você vê no canto da sua tela professores e o que esperar da agenda política com a agenda dessa semana mais medidas contra a população em uma semana em que os professores deveriam celebrar mas não há o reconhecimento por parte do governo do trabalho desse profissional e de outros da própria educação a PEC 241 o antigo PLP 257 sinalizam isso são contrários a essa dedicação de centenas de milhares de pessoas no dia a dia por uma educação e por uma saúde de maior alcance e de maior qualidade Juliano a PEC 241 isoladamente ela tem pouco impacto no projeto do governo sem uma reforma da previdência o governo não avança você acha que a partir dessa semana caso o governo venha conseguir avançar na PEC 241 a reforma também entra no trilho e reforma da previdência olha eu acho que é parte de um processo de reorganização do Estado como eu já disse a PEC 241 é um absurdo eu acho que a gente está cortando onde menos se deveria cortar a questão não é que é desnecessário reorganizar as contas públicas é muito necessário e eu concordo com a ideia de que é fundamental a gente reorganizar as contas públicas mas não com essa PEC que aí está penso também que a gente não vai conseguir reestruturar o país sem uma reforma administrativa de gestão mas também sem uma reforma política sem uma reforma da previdência a grande questão não é com relação a necessidade dessas reformas mas que reformas queremos e que reformas são politicamente possíveis no país então eu penso que é essa discussão que a sociedade brasileira deve passar a travar que tipo de reformas nós queremos e o grande problema para mim é que a estrutura que aí está posta não vai fazer as reformas necessárias a estrutura que eu penso que a PEC 241 vai passar no congresso então eu tenho pouca esperança de que a gente consiga reverter esse processo mas acho que as consequências desse processo vão ser bastante preocupantes eu acho que a gente ainda vai ter um cenário mais difícil do que hoje está colocado porque a hora que a sociedade percebeu que verdadeiramente está sendo discutido e as consequências disso a sociedade vai se mobilizar mas a grande questão para mim é que essas outras reformas as reformas que são possíveis no cenário político que a gente tem são reformas ínfimas perto das que a gente precisava fazer essa questão por exemplo do corte de mordomias do corte de gasto público desnecessário é uma reforma que não vai ser aprovada nesse congresso a gente não vai reestruturar o nosso cenário político da forma como a gente deveria infelizmente Roberto como é que anda a situação do Macri aparentemente ele o pai dele tem contas vinculadas a paraísos fiscais recentemente página 12 o jornal argentino reforçou essa vinculação e o risco de o governo dele não ter prosseguimento o cara argentino também patina economicamente o governo o desemprego já passa de 10% teve que a justiça impôs uma derrota ao governo porque teve que voltar atrás nos aumentos que chegou até quase mil por cento por exemplo do gás para a população e é um governo que até esse momento não mudou muito o figurino em relação às políticas que nos anos 90 o governo já tinha aplicado que é as políticas o neoliberalismo agora a nossa dica cultural pode ser encontrado na internet o filme A Lei da Água trata-se de um documentário brasileiro que explica a relação entre o novo código florestal e a crise hídrica brasileira o filme mostra a importância das florestas para a conservação dos recursos hídricos no Brasil expõe também o impacto do código florestal aprovado pelo Congresso em 2012 nesse ecossistema e na vida dos brasileiros o código florestal não é um problema agrícola ou rural ele é um problema nacional esse foi o grande debate ele envolve um modelo econômico exportador brasileiro a maior riqueza que o Brasil tem que é a sua biodiversidade envolve política agrária ou seja concentração de terra e política agrícola produção de alimentos é tão importante ou mais do que você preservar o meio ambiente todas as nossas atividades de produção quando nós falamos de soja feijão milho são atividades que dependem da ação de polinizadores são insetos são pequenos animais que vivem nessas florestas na paisagem floresta é o maior aliado da agricultura porque o maior insumo da agricultura é água você precisa de toneladas de água para produzir uma tonelada de soja muitas toneladas para produzir uma tonelada de carne de bife e o rio é o maior benefício que uma comunidade tem é a água é a vida a nova lei também diminuiu a proteção às nascentes antes todos os proprietários rurais deveriam proteger no mínimo 50 metros de florestas ao redor das nascentes agora com a possibilidade de manutenção de plantações e pastagens a título de área rural consolidada a proteção será de apenas 15 metros o documentário foi produzido pela Sinedelia para vê-lo basta acessar o Youtube e digitar a lei da água o Agenda Política está terminando gostaria de agradecer a presença dos professores Juliano Cortinhas Virgílio Arraes e Roberto Menezes gostaria de agradecer a você que a cada semana nos acompanha na UNIB TV para participar do programa você sabe mande uma mensagem para agendapolitica arroba unib.br na semana que vem vamos ter novos assuntos que a política a gente faz todo dia Música Música Música